Foi um projeto que eu me dediquei nele, desde que eu assumi assistência social eu tinha vontade de desenvolver atividades para crianças e adolescentes que o nosso município é mais carente nisso. Então a gente veio com essa ideia aí do projeto Algodão Doce, vão ser atendidas 120 crianças agora de início com aulas de boxe, violão e balé. Vão ser crianças de 5 adolescentes de 17 anos, 40 vagas cada projeto, então vão ter 20 vagas no período matutino e 20 vagas no período vespertino também. É importante a gente lembrar já se as inscrições já estão abertas, como que está funcionando? O Cras está fazendo uma pré-seleção de algumas famílias já com indicações para atendimento prioritário. As inscrições vão ser feitas no dia 3 e 4 de abril. O Cras vai entrar em contato com algumas famílias dando as informações do projeto, mas todos devem procurar aqui na Secretaria, no Centro de Convivência da Melhoridade, no dia 3 e 4, das 7 às 11 e das 13 às 17 horas, para a gente fazer as inscrições, trazer os documentos e tudo o que mais precisa para a gente fazer a documentação e a regularização de cada criança. São vagas abertas a toda a sociedade. As famílias vão ser avisadas pelo Cras, as que têm esse acompanhamento. Aí no dia 3 e 4, as famílias que tiverem interesse em participar, assim como essas avisadas pelo Cras, devem vir procurar a Secretaria para fazer as inscrições. É importante para a gente fechar, lembrar que esse trabalho com as nossas crianças e adolescentes é de suma importância justamente para tirar os nossos adolescentes da rua, popularmente falando do mundo, que a gente sabe que oferece muitas coisas que não competem com a vida adulta deles. Hoje, assim, as crianças e adolescentes, ficar no meio da rua, só o mundo digital, né, que tem muito, acaba atrapalhando também o desenvolvimento social, o convívio, né. Então, além desse projeto, a gente vai ter as aulas, vão ser duas vezes na semana e duas vezes por mês a gente vai ter os encontros com ele, que não vão ser aulas, vão ser encontros, onde a gente vai ter o lanche, a gente vai ter explicações com a presença da psicóloga, da assistente social e do orientador de oficina também. A gente vai ter, então, além dos cursos em si, os projetos, a gente tem também um dia ou dois no mês, que vão ser para orientações mesmo. Obrigado.